... e que apresentou-me esta ideia, o Duarte, Duarte Dejo, mais conhecido pelo Duarte Borgueita, que também gostaria que estivesse aqui em Paulo. Acho que ele está... Bem, vamos então andar em início aqui, vou aqui então passar a palavra ao Sr. Presidente da Associação de Contadores, o Sr. José Santos, que vai-lhe fazer então a apresentação do esteldo ao Sr. Inor de Costa, o criado. 25 de maio de 1948, que o mês de maio teve mais luz. Mais luz, porque uma estrela nasceu os arrifes e iluminou o mundo. O Nório Benevites da Costa, ou simplesmente o criado. Nasceu para que o mundo em que nós vivemos fosse melhor. Nasceu para que a poesia popular, a arte de improvisar, pudesse estar mais perto da plenitude atingida. trazendo no sangue as rimas erradas pelo pai, o manual criado, o pai que o Nório não conheceu, pois tinha somente dois anos quando este partiu para junto com Deus. O Nório, por variadas vezes, me disse, meu pai também cantava. E há quem diga que foi um bom cantador. O seu tempo, é claro. O Nório, dizia o Nório orgulhoso. Um dia, perguntei ao Nório, por que razão te chamam criada? Ele respondeu, O meu bisavô tinha uma vaca que, de tão mansa, era como se fosse a criado de todas as outras. E assim nasceu o nome que depois toda a família herdou. O Nório era um homem de convicções fortes. Como qualquer artista, sabia ver a diferença entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. Era tão bravo como benovolente. E a prova está nesta quadra feita, na Ilha Terceira, ao já falecido Gilberto, que então estava muito nervoso por cantar com o Nório. E diz-lhe, o Nório, Canta com calma, rapaz, para que possas cantar bem. O nervosismo não traz boas quadras a ninguém. Em outra cantoria, na Ilha Terceira, Com o então miúdo José Eliseu, Hoje um dos grandes cantadores, O Nório disse-lhe essa sextilha. Tu tens que deixar que o povo É que dê o seu parecer. A galinha põe o ovo Para o pintaíno nascer. Como és um pinto novo, Tens muito que aprender. O Nório gosta... O Nório gosta foi contemporâneo de muitos dos bons cantadores dos Açores. Com eles aprendeu e fez duelos de improviso. E ficaram marcados na memória de muita gente. Foi por muito tempo, não perdió de muita gente, O líder dos cantadores michaelenses. O seu repentismo em sintonia com uma inteligência acima da média, Defende ser o marco importante no seio das cantigas ao desafio dos Açores. Cantando como José Fernandes em Winnipeg, Canadá, Em 1993, José Fernandes que lhe disse que lhe pescava, O Nório responde, Porque a vida tem o amor, Julga vida a coisa séria, E se fosses pescador, Tu morrias na miséria. Ao mesmo José Fernandes que lhe disse que o levava à frigideira. O Nório responde, Mas até dizer-te vou, Que por agosto da terceira, Um peixe como o oçou saltava da frigideira. Ao José Fernandes que lhe disse que pescava no seu mar, E o Nório, uma vez mais, repentinamente lhe disse, Eu até estou em descanso, Das quadras, faço escravo, Pensavas que eu era mar manso, Mas encontrastes mar bravo. Ao tentador José Cordeiro, Na freguesia da Ribeira das Tainhas, Quando esse lhe disse que poderia ser, Seu doutor, Seu pedinte, Ou seu senhor, O Nório rapidamente respondeu, Aqui já fostes doutor, Há pouco pedinto eras, Agora és nosso senhor, Isso é brincando, Ou deveras. Ouçam esta cantiga feita a José Galdino, Na Ribeira das Tainhas, Quando esse, com algumas inverdades, De ganha o desafio. Diz o Nório, Eu cantei e tu cantaste, Cantamos os dois aqui, E com mentiras ganhaste, Eu com verdades perdi. Quando já estava hospitalizado, Recebeu a visita das suas duas irmãs, Residentes aqui em Aris. As irmãs mostrando preocupação para com a sua saúde, O irmão, E ele respondeu, Tomei a doença por virtude, Por essa doença não me esperava. Se as minhas irmãs fossem saúde, A doença não me tocava. A menos de 24 horas do seu conhecimento, Recebeu a visita do cantador Paulo Boteiro, Que lamentou o seu estado de saúde, A que eu não lhe respondeu. Quando pertencia à juventude, Não soube medir a diferença. Troquei a minha saúde, Pela maldita doença. O senhor de Candelária, Contratou o Nório, Para lhe fazer um transporte de uvas. Na hora da descarga, O Nório tinha as mãos sujas da cor da uva. O dito senhor, Ao ver a situação, Pedeu à esposa, Que trouxesse uma toalha, Para o Nório, Tentar as mãos. Ao que ele respondeu, São as mãos de quem trabalha, Quem vive com maravilha, Não precisa uma toalha, Serve mesmo uma rodiga. A cantar com o António Mota, Cantador terceirense na freguesia de Candelária, Diz ao Nório, Move o doutor, Move o doente, Move o rei da burocracia, No mundo, Move toda a gente, Nós vamos morrer qualquer dia. Ao mesmo cantador, Que lhe queria ofertar algo, Para ajudar a festa. E ele responde, Esta gente economiza, Para a festa verdadeira, Não é rica, Mas não precisa, Das esmolas da terceira. Eu mesmo visitei o Nório, Em casa dele, Pouco tempo antes de ser hospitalizado, Pela última vez. O Nório, Com toda a lucidez, Virou-se para mim e disse, Vieste do Canadá, Para me veres em agonias. E se tu viveses cá, Vinhas cá todos os dias. Quem foi o Criado? Foi tudo do mundo que foi. Foi sol dos dias frios, Foi lua da noite escura, Foi bonança da tempestade, Foi maré do mar revolto, Foi areia da melhor praia, Foi basalto da nossa rocha, Foi porto, barco e baía, Guerreiro da nossa batalha, General da nossa guerra, Um docente da cantoria, A onda da nossa terra. Vemos tempos quando te conheci, Criado, Das viagens que fizemos, Das cantorias que assisti, E que tu eras o alvo das atenções, E o alvo a abater, Sim, a abater. Mas quem se atrevia, Quem tinha o poder, A habilidade, O saber, A força, E a rapidez do pensamento, Para que numa conversa animada, Dissesse mais, Do que aquilo que disseste. E para terminar, Eu quero dizer uma oitava, Que hoje escrevi, E vou dizer-lhe em memória, Do meu querido amigo criado, Descansa em paz, Honório, Da costa, Grande criado, Deixaste-os um repertório, Na tua vida passada, E um vasto auditório, Nessa tua terra amada, Servindo de conservatório, Para a poesia cantada. Muito obrigado. Muito obrigado aqui ao Sr. Jair Santos, Sr. Presidente aqui da Associação de Cantadores dos Açores, E agora, então, Passava a palavra aqui ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Londres. Boa noite a Rios, Brax de Palavras, Trago a cada Rifance, Uma palavra de saudação, Na Sra. Presidente da Câmara, Doutora Berta Cabral. Hoje, Temos aqui um serão de animação, De uma terra que trabalha, Cria riqueza, E a exame para os Açores, E para trabalhar e ultrapassar a crise que hoje passamos. Jantamos da melhor carne que há nos Açores. E isso é fruto de quem sabe fazer bem na sua atividade, Como aqui nos Arribos, na agricultura e na lavoura. Por isso, não quero alongar em palavras apenas fazer uma homenagem à Preguesia, Aos Arribantes, Pelo muito e pelo bem que trabalham, E pela recriação de riqueza que garantem ao Conselho de Ponta da Alegada, A São Miguel e aos Açores. Mas também porque estamos aqui no âmbito de uma homenagem A quem, com o seu jeito, Com a sua habilidade, Faz das suas cantorias, A expressão da cultura popular, Quero também deixar. Quero ao Sr. Honorio Costa, Hoje, o homenagear. Quero àqueles que hoje aqui, Prestando-lhe homenagem, Também são merecedores da nossa homenagem. Animam os nossos serões, Ao fim de um dia de trabalho, De criação de riqueza, E de existência, No combate à crise e ao desânimo, Também quero, Em nome da Câmara Municipal de Ponta da Alegada, Prestar homenagem a todos os que ajudam A que a cultura popular da nossa terra Se mantenha viva e faça, Como hoje se vê, Juntar tanta gente Para aqui vir assistir Aos cantadores da nossa terra. Bem hajam a todos, Uma justa homenagem Para cada um dos arrifantes, Para os convidados que hoje aqui estão E também vêm a partilhar Desta cultura e deste serão de riqueza Humana Que os arrives nos apresentam. Uma boa noite E sucesso Para este serão, Para a homenagem E para as cantorias. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Agora passava a palavra O Presidente do Governo do Jornal, O Sr. Diretor do Jornal do Integrado, O Dr. Joutinho Pires. Muito boa noite a todos, Cumprimentava esta bonita festa Da freguesia dos arrives E gostava, em nome do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Felicitar todos E desejar-vos um belíssimo serão E que, neste encontro De gentes, de cultura, de sociedade, de economia, Possa cada vez mais Homenagear o homem dos arrives Aquele que, de facto, Põe de pé uma economia muito própria Numa freguesia Cheia de trabalho Cheia de cultura E que também aqui Pode, no dia de hoje E nesta noite De uma forma muito própria Homenagear a sua gente Como foi o caso Do Sr. Honório Costa Mais conhecido pelo Honório de Criada Um homem da cantoria Da cantoria ao desafio Que é tão própria Das nossas gentes E da nossa cultura Aqui também Nesta bonita freguesia Temos várias indústrias Temos uma cultura forte Aqui temos a bacia leiteira Mais importante da região autónoma Aqui temos um homem trabalhador Que tem feito muito Pela ilha de São Miguel E pela ilha E pelo arquipélago Melhor dizendo E por todos nós A jeito de Comungar com a festa Que aqui se faz hoje Eu diria De uma forma muito própria E tentando Puxar um pouco ao mote Homenageando o Honório de Criada Para a cantoria também Muito bem Vamos então agora Entregar à esposa Portanto Do Sr. Honório Uma lembrança Do Juntor de Paragnesia Que vem entregar Ao seu diretor Porque senão Inclusive o Sr. Presidente Do Governo Regional Convidava a esposa Do Sr. Honório Que Chega-se aqui à frente Para que o Sr. Diretor Não está Então A filha mais velha Do Sr. Honório Vem receber então A lembrança Também temos aqui Um certificado De participação Dos tocadores E dos contadores Ao desafio Em primeiro lugar Vamos entregar Aqui ao Sr. Também teve a ideia De homenagear O Sr. Eduardo Comdeixo Então Vamos entregar Também aqui Um certificado Ao Sr. Duarte Lideres Mais conhecido Pelo Duarte Barboleito Estou passando Aqui ao O Regional A fazer a entrega Para os tocadores Eu também Chamava o Renato O Renato Cordeiro Ao homem da nossa terra Também colaborou Para este serão E organizou A organizar A organizar Também este evento Vou pedir aqui Ao Sr. Adonardo Machado Também pedir ao Sr. Fernando Silva O deputado também Que vem da Vibra Grande O deputado Ao Sr. Vice-Presidente Ao nosso Sr. Jorge Costa já veio o fundo vou pedir aqui ao Sr. José Octavo presidente da Coopertida com o pastor também ao Sr. Sr. António Silva vou pedir aqui ao agente de empresas a rio do atleta com o Álvaro Rodrigues para fazer a entrega agora aos cantadores vindo do Canadá o Sr. José Carlos Muniz também pedi ao Sr. Gil Jorge presidente da Nuno Elete para fazer a entrega ao Sr. João Luís Mariano o dia da Sra. Presidente da Assembleia Sra. Professora o nosso cantador o Sr. Partes vou pedir ao Sr. Comandante do Regimento para fazer a entrega aqui ao Sr. Partes ao Burgaria o Luís Santos o cantador aqui também dos arrivos eu pedi aqui ao Presidente da Associação dos Cantadores das Sons para fazer a entrega o Sr. Gilberto Santos que também vem do Canadá é irmão do Rui Santos vou pedir aqui ao Sr. Diretor para entregar aqui ao Sr. que vem do Canadá também presta o nome do canal sou o Iberto Ferreira também rei do Canadá do Canadá exatamente vou pedir aqui ao Sr. Diretor vou passar novamente aqui da Juventude para entregar aqui ao Sr. Iberto Ferreira Sr. João Lionel que veio da Terceira que está aqui presente esta também já agora também pensei que é o Sr. Diretor que é da Terceira é entregá-la aqui ao Sr. e aqui o Sr. João Faria aqui tão próximo na Avenida João Paulo II pensei que é o Sr. Diretor Sr. João Faria Muito bem muito obrigado então agradeço então a todos os presentes a colaboração vamos dar então início então à contoria quero agradecer em especial aqui ao Sr. Presidente da Associação dos Contadores toda esta dedicação de trabalho em conjunto com a Junta Freire para fazermos essa homenagem ao nosso Renor Costa Ocriado só tenho a agradecer ao Sr. José Santos toda a colaboração e que nos transmitia que essas bonitas palavras e essa intervenção aqui dos Srs. Santos que foi maravilhosa acho que merece um grande aplauso também da nossa parte muito bem vamos então dar início à canteria Boa noite amas lindas com Jesus por tu pedia por isso sejais bem-vinda esta noite boa cantoria boa cantoria boa noite boa noite carifenses que gostam de cantorias e aos outros e aos outros miquelenses que são das outras agresias que me pediu da remédia nesta hora abençoada cantora escreviera a homenagem do criado a homenagem que traz prazer e uma enorme simpatia eu penso para vocês poder ter uma noite de alegria uma graça da mãe verdadeira e ser filho celestial bem-vindo seja estreia a plo até rematar o cantador delicado da origem portuguesa e eu te fico me tu obrigado pela tua gentileza com mais tu brilho e a coragem com mais tu e a coragem com mais tu brilho e a coragem a fazer-se uma homenagem a um sublime cantador foi um grande domingo meu e eu andei com ele a ler bastante foi uma luz que se acendeu e se apaga num instante foi uma foi um grande cantador fino e pobre que cante sempre com brilho ser e fez fico mais pobre com a falta Ele tinha um cantar tão doce Foi um dos maiores cantadores Se fosse vivo, talvez fosse o melhor carro dos azores Foi um cantar tão doce Foi um cantar tão doce Foi um cantar tão doce No jardim dos santos Mas vás-me dizer farinhas Diante desta gente amada Se fizeste algumas cantorias Com o nosso amigo, como criada Um erro eu nunca cantei Deus não me deu esta alegria Mas eu sempre apreciei Daquilo que ele dizia E por esta já esperava O Núrio cantava bem Mas no tempo em que ele cantava Tu já cantavas tão bem Que vi suas quadras de tosa Com a graça da virgem Que me parecia ser rosa Que me parecia ser rosa Aquele homem de bar Era o canter do pesado Este grande O Núrio cantava Este grande Que era o tijão placido E o outro Amém E o tijão placenta E o tijão placenta Na glória do Paraíso Feitas por suas amigas E tinha o grão de respeito Que ele até fazia cantigas Que os desplicava satisfeito Não te cabe, salve a martírio Só te dê sua magia Suas quadras por alírio No altar da Virgem Maria Foi homem de sabedoria Eu conheci desde novo E as suas quadras Feitas por suas amigas Feitas por suas amigas Ser cantiga Ao lado do cerco Querido Pai Ele está no Paraíso Aquele grande canta-nos Que terá cantando O improviso Ao lado do nosso Senhor Deixou-se Deixou-se Cantar-se disperso Suas quadras Lindos anjos Isto era Cantar-se os versos Junto a Maria E os anjos Estão a cantar-se No Paraíso No Paraíso Fazendo alguma Maravilha Fazendo alguma Maravilha Improviso Improviso Dos cantados Cada ilha Terminei As suas metas Com preferido Distinção Está cantando Junto aos poetas Que no leito Nem cristão Está cantando Está cantando Com orações O Ferreira dizer-te vai O Ferreira dizer-te vai Com o Camus A direita Do Deus Pai Foi das pessoas Amigas Nesta vida Passageira Será que estava Vendo cantiga Com o Gabriel O Ferreira O Ferreira Era uma pessoa Com a discreta Com grande Sabedoria Lembraste Lembraste De outro poeta Filho Desta Freguesia Não me Não me Caçaste Dura vida Mostraste que Tens perfil Não te esqueças Não te esqueça Juntou a luta Que foi morrer Ao Brasil Eu acredito Em Fifarias Oh Mãe Mãe Desta Freguesia Mas isto não é dos nossos dias Que a gente Não conhecia Estes tempos Já passado Estes tempos Já passado Nas histórias Nas histórias Dos poetas És dos Cantados Aliados Onde o povo Não se engana Onde o povo Os seus rumos Estão gravados Na cultura Soriana Repetir Ser com certeza Onde o povo Não se engana A história Portuguesa Portuguesa Não se engana A história Português Farorias, presta atenção Que eu tenho certas folhas da história Gravadas no coração Que és forte como os de Sip És filho de boa gente Tenho a história dos arifes Gravada na minha mente E em este ano coração Como já te disse farias Tu não me digas que não Porque eu te disse vorarias Suas quadras queria ter Neste preciso momento Tinha um brilho das estrelas A brilhar no firmament Foi um homem dentro Da lei Com o nosso sonório eu cresci E até deste pôr com o que eu sei Foi com ele que aprendi Canta-me, datas antigas Suas frases foram primores Deixe-me, datas antigas Tinha um brilho das estrelas Tinha um brilho das estrelas O que eu digo dá-me vergonha, até naquelas terras do norte tinha uma fama, uma madunha. Ele do porto era francino, mas da mente era forte, porque neste o destino de cantar até ao norte. Ele do porto era francino. Este canta dur de respostas, e até parecia que o casaco lhe colava as suas costas. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que eu digo dá-me vergonha, até ao norte. O que é que é que é tão longe de mim, de São Miguel no Canadá? Eu recebo teu apelo, ao conto do idolo trago, Quem é que não fica com ele, porque é muito desolto? Oh, Farias, deita sentido, Ele merece muitas flores, E eu fico muito agradecido, Em vir cá de novo, vozes luz. Ele canto o reto e fino, Que irá forçado, puro ácido, O criado é refranzinho, E eu tenho um burro, burro ácido, Tu tens um corpo pesado, Mas tu não, deve chegar proal! O que é que é e ti, Nha peña, Do nos San Miguel no criado? Canta, canta, campeão E não cantas com angústia E eu tenho no coração Os nossos tempos de infância Naqueles tempos Naqueles dias Cantavas quadras tão belas Um gentileze de alegrias As minhas eram tão singelas Mas dê-lhe palmas As minhas senhoras José Muniz Aplausos 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 Que é linda, é engraçada É uma família bela Não preciso de mais nada É minha pouco, eu deixei E vim num barco sem vela Ainda agora que cheguei E já tenho saudades nele Serios ades Chegasteis cá Vem te dar os parabéns E quando chegares lá Mates as saudades Que tu tens Mas para a minha felicidade Posso dizer com altivez Que foi bom vir matar a saudade Que eu já tinha perdido vocês Por ser Jesus Para poder viver Vem apresentado aqui E o povo dos ríveis E a saudade E o povo dos ríveis 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 E a saudade Junto é de cão, tá contigo Se fores em frente, vai com fé Que se é, se for, não censuro E nunca levantes o pé Sem que o outro esteja seguro Ó, vede, uma passada Nesta vida moderna Nunca faço a caminhada Maior que a minha perna E se despreze ser um monge E viver com sensatez E se quiseres ir longe Vai um passo de qualquer vez Estás a falar muito bem Que me ajuda És capaz Algo para a frente Mas há sempre alguém Que me quer que chora para trás Vai à frente com sensação E que este andar Não te sevoque E quando vires esta mão Afasta-te para que ela Não te toque Não te toque Apecela-steuna Seu doade As saudades Que fazias Se me visseis com necessidade O que é que Tu fazias Tu fazias Vou falar-te Uma verdade E responde-me Por favor Tu já sabias Que a saudade Que era filha Que era filha Do amor Então Dizer-te venho Já que falas Na saudade Vês Vês o amor Que eu te tenho Uma sincera Amizade Falastes Bem sim senhor Aprendiste Bem sim senhor Ainda Ainda novo É uma prova Que eu tenho amor A minha terra E ao meu povo É uma prova Se eu tejo uma Amizade sincera Amizade Oi estas Pessoas Amigas Elas Estão À espera Das tuas Grandes Cantigas Vês Vês se no Meu rumo Cabes Preto É Felicidade Nunca Emigrastes E não sabes O que custa O que custa Ter saudade Se eu Acabo Também Cabes Essa Contiga Escutei Mas Como é Que eu Tu sabes Que eu Nunca Emigrei Se Emigrastes Diz A gente Fala-me Com Sinceridade Que eu Sinto Certamente Já sabes O que é A saudade Emigrei Emigrei A senhora Conheces Isto Amigo No sonho Estava a cantar José Carlos Contigo Eu Estou Te Compreendem Quando Sonhastes Neste Dia Por Favor Vás Me Dizer Se Ganhaste Cantoria E Ganhei É É Verdade Olho Pro Tempo Estou Risonho Por E Sou De Saudade De Voltar Ter Mesmo Sonho Sonhaste Em Casa Eu Na Rua Cantavas Pelos Dos Dois Dois Em Punto Maior E Tenho A Certeza Que A Tua Cantiga Querem Sempre Melhor Querem E Se Tis Tu Nunca Funhaste Porque Tu És Mais Competente Era Melhor Porque Deixaste Um Núvio Andar Para A Frente Vou partir De aqui contente Quando para a América eu vou Porque sei que a nossa gente Já tem mais um, um canto de um Eu sonhei, eu não sonhei Por toda nova saudade Veja o que o sonho se tornou Numa pura realidade Perdira-me para terminar Cantador com quem não pleijo Vem aqui me abraçar Mas não te vou dar um beijo Só vou pedir a Deus Para te dar Tudo o que eu para mim desejo O meu desejo é dar Uma passada Se me ajudares Meu amigo Mas que eu Braciada Ao encontrar-te Neste abrigo Eu nunca cantei Com criada Mas já cantei contigo O menor e onde estás Estejas bem Ao lado de Nosso Senhor E junto E junto Deve dizer Mãe Estás contente E com amor Porque o Zerri Feja até Mais um excelente Encantador 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 Para cantar Mostrar-te Mostrar-te A tua fraca Poesia Se lhe puder Caminhar Vê caminhar Com alegria E como te enviou-a Esta linda Fregosia Um final de Pressa chegava Não cantei quase Tempo nenhum Depressa Ou avançava A cantar Eu fiz jejum E se eu Pudesse abraçava Fosseis todos Um por um Peço a esta Gente afiada Que vejo em Todos os cantos Gente fina Educada Aonde crescem Jesus há tantos Muitas famas Para a Criada E para o nosso Évnico Santo Obrigado Natural Natural das Capelas Agora a Vila das Capelas Residiu por muitos anos aqui em Irides O homem que tem sido Um marco importante na história das cantigas ao português Um cantador que entra em todos os quadrantes Por todas as vertentes E está sempre preparado Para todas as situações Que lhe aparecem Minhas senhoras e meus senhores Com uma grande salva de palmas No Pérsio Albergaria Natural dos Arribes Emigrou em 1989 para o Canadá E veio aos Arribes dizer-vos que vos amam Ou que vos amam Minhas senhoras e meus senhores Um jovem que tem feito no Canadá O que os outros artistas cantadores fazem dos outros Com uma salva de palmas para este tipo da freguesia E o de Berto Santos Aplausos 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 E eu sei, não sabe o que é, mas eu sinto esta alegria. E eu, divino Espírito Santo, esteja em vossa companhia. E eu, divino Espírito Santo, esteja em vossa companhia. E eu, divino Espírito Santo, esteja em vossa companhia. E isto é a primeira vez que eu canto em São Miguel. E por isso é que estás contente. Junto ao velho, junto ao novo. Estás no meio da nossa gente, orado do nosso povo. E eu, divino Espírito Santo, esteja em vossa companhia. Mente fraca e inteligência. Se por acaso não dá certo, tenham todos paciência. Mas Jesus vai-te ajudar. Que ele já graças nos dê. Para fazeres o teu lugar. E também fazer o meio. E já esteja em vossa companhia. E já esteja gostando do teu cantar. Eu, divino Espírito Santo, esteja em vossa companhia. E do teu apresentação. Sei o que Deus vai-te ajudar Se tu as vidas não, sei se é não Um beijo ajuda os velhinhos Um desapaio nip doente E não nos deis chassosinhos Elis lá no meio da gente Estás, mas é, rezando o povo E cantando a milha beira Mas se fosses comendo Falavas de outra maneira Para te dizer a verdade Já passei tantas desgraças Eu já fui da tua idade E sei aqui o que passas E este pezão velho De castigo O alto está cantando aqui Descansa, ó meu amigo Que vejo pesar por ti Apanhaste-me em horas belas E não gosto de ir além E o lupércio das capelas Nunca queres-te ir a ninguém E eu faço o mesmo também Sabes que o cantar é o segredo Que te podes ir além Que não se toque com o dedo Sei que tu não és capaz Ou vais sempre na mesma linha Mas se depois ficares atrás Não digas-te a culpa é minha E tu estás cantando direito De tentar ir sempre no caminho Que cantando Que cantando Tenho respeito Ao cantando Ao cantor Que é mais velhinho E já levantas o dedo Já estás cantando Já estás cantando Porque o cantando Que cantando Mas meu amigo Corra para E fiquei Tremei de com medo Quando olhei pra te largar A pouco paraste no caminho Mostraste que eras rapaz Agora já andas sozinho E queres me deixar pra trás E não cantar Esse rapaz Mas vem cantando Aflimado Eu não te deixei pra trás Te estás aqui ao lado Pães cantigas Com fartura Ficaste calmo Não é estranho Porque viste que a minha altura É coisa do teu tamanho Eu me peço Eu não sei turpo Vem lá se te não castigas Temos o mesmo tamanho É no corpo Tu és maior Mas cantigas O que tens a minha Juma aparência A tua figura A tua figura Não mente Pode ser a tua inteligência Seja um pouquinho Mais tu é que tens mais inteligência E de conta do seu inimigo E de conta do seu inimigo Não somos da mesma qualidade Nem tenho mão mais pesada A diferença é na idade E no juiz E mais nada A diferença é na idade E eu estou de parabéns Porque não tenho A metade Da inteligência Que te tens E isto o pércio Não adora Nem sequer te dá valor Estás bem da casa por fora Te não vejo Entre um Mas é que isto Compreendendo Isto é vos ando Auras felizes Auras felizes São isto Estas quadras Estas quadras Que te dizes Que vai a vinte Até o fim O que eu Te digo aqui Que o que se passa por mim Também se vai passar por ti E diz agora, povo amigo Vai expressando Tem de saberes O que é que se passa contigo Que esta gente quer saber O que é que se passa contigo A verdade E eu vejo-lhe Qualquer pessoa Nunca viste dizer Que a idade Meu amigo Não perdoa A valícia Não é prazer Mas para ela Te castigas Mas isto não São camises Que tu não fazes Escondias A idade Não interessa Nem vale a pena Isto é verdade Nem Cão Te duro De respeito Se eu Chegas A tua idade Já me sinto Das dures Das dures Que já passei Estas dures Estas dures Que te passaste Eu estou passando Eu estou passando E para o povo Mostrares O que tens Na tua mente Pede-lhe Que é para Ficares Neste mundo Para a semente Eu pedimos Para a nossa gente E pedimos Te ajudares E para sempre A andar pra frente Mas andando Devagar E sem Ficar Plecamente É só Pra te Pô Aguentar E antes De a gente Daqui Sair Peço Pô Peço Pô 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 Pa Pô Pô Mas também pede para mim Fazestes Isto é sorris E aí é pedir para o nome Para o criado E aí é pedir a subir Para os amigos Para o ponto da largada E aí é curto e pedi E agora não peço nada E a nossa parte Estava acabada Desculpem-me Gente santa Gente humilde e adequada Um cristalzinho Do quem canta Queria falar Não queria Mas tenho um nó Na garganta Dei ao palma Raça delicada Gente boa O que é que está Deixaste-me Dar uma passada O ponto é que É que está Palmas foram no sonoro criada E para ele levar Para o Canadá Obrigada Mantenho respeito E dou atrada Às cantigas Ao desafio Aquele que foi e é Um grande cantador Miquelense Minhas senhoras e meus senhores João Luís Mariano Natural da Ribeira Seca Da Ilha Terceira Um cantor Que já nos habituou A fazer versos bonitos Um poeta Um cantor Que quando canta Encanta Nos seus versos Nos transportam Sempre uma mensagem Que diz algo De importante Para diferente Minhas senhoras e meus senhores Da Ilha Terceira E para os Arrifes João Lionel O retornado Teve Do Seca Do Seca Din Do Seca Tror De Do Conse In Do Amém. 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 Eu aceitava certamente, nesta hora ressuscitava o criado novamente. A desgraça calva na sorte, o princípio calva-lhe o fim. A vida cava na morte, porque a vida é mesmo assim. Amém. 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 o respeito porque ele volta ao pó do mesmo pó que foi feito ó criada Deus o chamou tinha a missão cumprida mais uma flor que nos jogue na primavera da vida os que o seno me recordaram alguém está alegre e presente mas suas cantigas ficaram no coração de toda a gente pra onde o mundo foi levado mas Deus é ó menino trinta porque ele ficou gravado na alma da nossa gente junto a Deus eu vi cantando e vocês vão ver depois quem sabe se está preparando o 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 Mas quem sabe, se ele está ouvindo, nossas cantigas agora... Eu não vou ao teu contrário, porque também és um artista, ele tinha sempre o necessário... Para qualquer repentista, não sei se está no Pregatório, aonde esperam as almas... Mas se gostavam do Honório, eu quero ouvir as vossas palmas... As palmas são alegrias... Guardais em vosso reportório, se transformem em Ave Marias pela alma do Honório... E hoje nesta cantorinha, o que eu vou fazer, o que posso... Vais-lhe rezar uma Ave Maria, que eu vou rezar... Vais-lhe rezar uma Ave Maria... Que lá estão... Eu rezo por justos ou réus... Vais-lhe rezar uma alegria... 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 Jesus, tu também és nossa mãe. Pois vem, dita-se as vozes, Ave Maria Sagrada, e cantando cá estamos nós, Pela alma do friar. As palmas que vocês estão dando, Para mim tem muito valor, Que é o mesmo que está rezando, Por alma desse cantador. E se continuar, tu queres, Rezar com amor profundo, Pois vem, entre as mulheres, Sem nada não há nada no mundo. Vem, dita, seja essa loucura, E, oh, teu filho desta luz, Oh, Virgem, Nossa Senhora, A Santa Mãe de Jesus. Oh, Virgem, Nossa Senhora, Um pedido, fazer-te cria, Mandar ter um, um nome agora, Para nos trazer companhia. Oh, Virgem Imaculada, Eu te peço, por favor, Manda sentar o Criador, À direita do seu bem. E, de certeza, está assentado, A vinda do nosso oração, E, de certeza, está assentado, E, neste momento gravado, Dentro em cada coração, É doce como o mel, Cantador entre os cantadores, Um orgulho de São Miguel, E uma glória de Deus a São Deus. É igual ao astro que brilha, Um sentimento profundo, Era uma estrela na ilha, E um sol para todo o mundo, A gente a morte não ama, Mas a morte é uma verdade, E é só ela que nos chama, Para o reino da eternidade. Mas quem é sério na vida pensa, O semelhante da sensura, Dê-me-lhes um beijo para a leste, Um paixão para a sepultura, Passei a vida cantando, Passei a vida cantando, Sinto que estou acabando, Mas a vida é mesmo assim, Lembrar quem já foi pro Amém, Já não se vê sua voz, De breve ouve, De breve ouve, Pois haja alguém, Também se lembre de nós. Tua quadra, entendi, E o povo entendeu, O Nório está aqui, O Nório está aqui, Nório. Sua voz suave e linda, Tudo joava da sua mente, Olha que ele está vivo ainda, O coração da nossa gente. A gente brigava noite e dia, Em São Miguel e na torceira, Acabava-se a cantoria, Amigos da mesma Maria. João, Disseste a verdade, E que este serão, Não se estrague, A verdade terá amizade, Não há dinheiro que apague, A amizade fiz um estudo, Tenho a lição de curar, Ser amigo, É dar tudo, E em troca, Não querer nada. Ela faz parte da vida, Quem ama, Quem a venera, A amizade fingida, Mas também há a sincera, Para quem colher, Para quem colher, Essa verdade, E a minha, Mensagem entende, Uma verdadeira amizade, Uma verdadeira amizade, Não se compra, Nem se vende. Uma verdadeira amizade, Estou aqui, A sua amizade, Uma verdadeira amizade, Uma verdadeira amizade, E a sua amizade, Mais uma verdadeira amizade, De minha amizade, Uma verdadeira amizade, Para a gente cantar, para isto seguir em frente, para a gente cantar, muita vez, vocês precisam da gente, nós precisamos de vocês. João não se pode cantar, nem puxar pela nossa mente, se fomos para um lugar onde nunca haja gente. É bonita tua ideia, neto, filho, pai ou mãe, se não vou ver platinha, não há cantigas para ninguém. Cantar é como quem trabalha, seja em homem ou mulher, mas às vezes a coisa não calha da forma que a gente quer. Para se fazer uma cantiga correta e competente, tem que deixar que a boca divina, é que lupi a alma, seja em casa. Cantar é dom da natureza, fazer a quadra no segundo, é cometer por sobremesa, os melhores do sexto mundo. Oh, o improvício é coisa louca, eu posso aqui jurar, quantas vezes abro a boca, sem saber como afiar. João avô, João Luís, escuta com atenção, mas nem sempre a boca diz, o que está no coração. Cantei por este país além, com quadra bem, oh, mole rimada. Às vezes a cantar bem, e o povo diz, ele não canta nada. nem tudo homem é feliz, até o mais alegre rapaz, mas quem escuta é que é juiz, daquilo que a gente faz. e outra vez no outro arraial. Apreciem, por favor, eu estava a cantar mal, e disseram, ele é um grande cantador. cantiga, puxa cantiga, das rimas aos lábios vem, querendo que a gente consiga, esperando sempre algo que vem, e depois que o povo diga, então te mal levei. e a gente laureada, gente honesta e competente, que esta noite seja recordada, como as estrelas no firmamento. Deus te salva, Deus te salva, salva o criador, e te salva, salva a gente. O que eu queria sentir e ver, de todos vós, gente amada, para depois sentir prazer, ficar nesta mente gravada, palmas até as mãos doer, sempre em uva do criado. Cle alarmantes do Padre Oh, meu adeus de Sun o Norte! Oh, meu adeus de Sun o Norte! Francisco, José Maria, Francisco José, Marinha, Ademus fraco, adeus forte, Que gostam de poesia Deus vos gerê saúde e sorte E o pão nosso Deus é da minha E o pão nosso Deus, o Fernando Silva, Jorge Costa e António Silva Que tocaram eximilmente bem esta noite E eu poderia uma vez mais avisar todos E pela última vez, oferece ao orquestro uma grande salva de paz E o pão nosso Deus 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 Já hoje E o pão nosso Deus 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 Com amor e alegria E que a alma do criada Esteja em vossa companhia E que a alma do criada Esteja em vossa companhia Ela vem até o fim Com a minha inteligência Ela vem até o fim Com a minha inteligência Se não gostarão de mim Meu amigo, paciência Se não gostarem de mim Tenham todos paciência Fazemos o nosso papai Em esta brincadeira Fazemos o nosso papai Em esta brincadeira Tão sete de sol migãs E sou linda terceira Tão sete de sol migãs Só tenho linda terceira E se o povo não gostar De esteiro de perto ferreira E se o povo não gostar De esteiro de perto ferreira Não me tornou a chamar De esteiro de perto ferreira E se o povo não gostar E se o povo não gostar E se o povo não gostar De esteiro de perto ferreira Não me interessa que me digas que canto alto à tua beira. Não me interessa que me digas que canto alto à tua beira. Tenho garganta e cantigas para levá-los para a terceira. Tenho garganta e cantigas para levá-los para a terceira. Quem não se pode, não se mete, ao seiva do meu jardim. Quem não pode, não se mete, ao seiva do meu jardim. Deem colas a estes sete, mas não se esqueçam de mim. Deem colas a estes sete, mas não se esqueçam de mim. Tão bem que o ferreiro fala, e vocês viram cá. Tão bem que o ferreiro fala, e vocês viram cá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Leve este pulvo na mala, contigo para o canadá. Que é pra ele não ficar, tão bem madura, contigo para o canadá. E o ferreiro é tanto vos pepê, por prestar muita atenção. O ferreiro é tanto vos pepê, para prestar atenção. O ferreiro é tanto vos pepê, para o canadá. E te vais comigo, para as terras do canadá. E te vais comigo, para as terras do canadá. Fiquei todos com carinho, gozando da santa paz. Fiquei todos com carinho, gozando da santa paz. Eu vim da América sozinho, e vou sozinho para trás. E eu vim da América sozinho, e vou sozinho para trás. O povo não descondem, porque é povo competente. O povo não descondem, porque é povo competente. Jesus perdoou, Madalina, vocês perdoem a gente. Jesus perdoou, Madalina, vocês perdoem a gente. Quero vir quadras bastantes, citadas com muita alegria. Quero vir palmas bastantes, mas dadas com alegria. Em uma dos imigrantes, desta linda praguezinha. E é com os três imigrantes, desta linda praguezinha. Pessoa, filhas e aldeias, e eu vos queria pedir já. Pessoa, filhas e aldeias, e eu vos queria pedir já. Luitas palmas de mancheias, para a América e Canadá. Luitas palmas de mancheias, para a América e Canadá. E Jesus, por sua vez, que é Pai onipotente. E Jesus, que sua vez, que é Pai onipotente. Vai a sempre com vocês, também fica com a gente. Que vai a sempre com vocês, e fica aqui com a gente. E Jesus, não queria falar, ele vai falar agora. E Jesus, não queria falar, mas ele vai falar agora. Acredita, vai chorar, quando o meu irmão for de embora. Acredita, Pai vai chorar, quando ele se for embora. O que é pedir à nossa raça, com enorme simpatia. O que é pedir à nossa raça, com enorme simpatia. Palmas para o exército, presidente da velha vinda. Palmas para o exército, massa, presidente da velha vinda. Meu irmão, não me deixe imenso, querido amigo que és tão forte. Não me deixe imenso, querido amigo que és tão forte. Se estás no meu coração, até à hora da minha morte. Se estás no meu coração, até à hora da minha morte. Acredito em minha gente, vos digo com alegria. Nós temos um presidente, que orgulha a nossa freguesia. Nós temos um presidente, que orgulha a nossa freguesia. Adeus pessoas importantes, eu digo isto em português. Adeus pessoas importantes, raça e povo português. Palmas para os imigrantes, e as outras são para vocês. Palmas para os imigrantes, e as outras são para vocês. E agora, meus senhores, senhores, senhoras, o vosso lado. E agora, meus senhores, mas senhores, o vosso lado. Da parte dos cantadores. O ano de ti, obrigado. Receba a minha mensagem, nesta hora de alegria. Receba a minha mensagem, nesta hora de alegria. Que a senhora da tua viaja, Vai a minha mensagem, vai a sua companhia. E saio daqui feliz, Diz que vai algo em gano. E saio daqui feliz, Diz que vai algo em gano. Segundo o outro que diz, Este vai ser melhor para o outro. Segundo o outro que diz, Este vai ser melhor para o outro. Peço às senhoras e senhores, 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 É rico, sou meu poão, a despunto do meu jardim. É rico, sou meu poão, e quando precisaram de mim, estou à vossa disposição. E quando precisaram de mim, estou à vossa disposição. E atento à querida raça, com carinho e me canto. Atento à querida raça, com carinho e me canto. Pai é da voz e da graça, do divino Espírito Santo. Pai é da voz e da graça, do divino Espírito Santo. Eu já me estou despedindo, de voz me estou apartando. Há pouco cheguei sorrindo, e agora parto chorando. Há pouco cheguei sorrindo, e agora parto chorando. Os oito vão esperar, somos oito cantadores. Os outros vão fechar, somos oito cantadores. Dezesseis braços a abraçar as novinhas do Açores. Muito obrigado.